Oi pessoal, tudo bem? Daniel do Inglês no Teclado com mais uma dica de inglês. No vídeo de hoje eu resolvi continuar com aquela nossa política sobre como usar uma palavra em contextos completamente diferentes. Você muito provavelmente já assistiu os nossos outros vídeos, como por exemplo, como utilizar a palavra name em inglês. Se ainda não assistiu, eu recomendo que você confira esse vídeo porque você vai gostar muito. Mas como eu ia dizendo, no vídeo de hoje, na aula de hoje, eu resolvi falar sobre como utilizar a palavra hard em contextos diferentes. Você sabe como usar essa palavra em inglês? Você sabe quais são os significados da palavra hard em inglês? Tem certeza? O primeiro detalhe que você tem que ficar ligado é que a gente pode pronunciar essa palavra como hard. Nesse caso se trata do inglês americano, porque no inglês britânico a gente geralmente pronuncia hot. Então a diferença é que a gente não consegue perceber a presença do R retroflexo no inglês britânico. No inglês americano a gente tem a presença do R retroflexo. A gente diz hard. Então no inglês britânico a gente diz hard. Como se tendesse ao som da palavra R, como se tendesse na verdade ao som da letra R na palavra carro. Hard. Então se você conhece alguém que diz algo como porta ou até mesmo portão, essa pessoa muito provavelmente não vai ter dificuldade para pronunciar essa palavra no inglês americano, que é hard. A gente pode utilizar a palavra hard em inglês com sentido de duro, de algo muito duro. Então por exemplo, vamos supor que eu trabalho numa empresa que faz furos com a perfuratriz. E aí eu posso dizer para um colega que a gente teve que perfurar materiais muito duros. Então eu posso dizer em inglês. Repetindo. Então eu estou dizendo que a gente teve que o quê? Perfurar materiais extremamente duros. Outro uso da palavra hard que você muito provavelmente conhece em inglês é com o sentido de difícil. Muito provavelmente você já deve ter visto a palavra hard sendo utilizada com o sentido de difícil, de algo penoso. É por isso que você pode dizer em inglês. The test was very hard. Então você está dizendo que a prova, o exame, o teste foi muito difícil. The test was very hard. Você também pode dizer que uma matéria como termodinâmica é uma matéria difícil de ser ensinada. Em inglês fica. Thermodynamics is a very hard course to teach. Então a palavra hard aqui não está sendo utilizada com o sentido de duro, né? Está sendo usada com o sentido de algo difícil, muito penoso. The test was very hard. E aí, a prova foi fácil? A prova foi difícil? A prova foi difícil, pois eu disse The test was very hard. Agora, um uso muito interessante de hard, que costuma confundir muitos estudantes de inglês, é quando, por exemplo, ele exprime o sentido de resistência, seja ela física ou até mesmo mental. Então você pode utilizar a palavra hard como um advérbio ligado a um verbo justamente para expressar o sentido de algo que consume muita energia, de algo que carece, que pede muita resistência. Então o que as pessoas costumam confundir é que o uso de hard, que a gente vai ver agora nos próximos exemplos, tem o sentido de nocivo. Não, não tem necessariamente o sentido de algo ruim ou nocivo. Tem mais aquela ideia de algo desgastante, pois como eu disse, consome muita energia. A tradução, pessoal, não importa. Mas, por exemplo, você pode dizer que a expressão, né? A combinação de palavras work hard significa trabalhar ou se dedicar a algo de maneira assídua. Você pode, por exemplo, dizer fight hard. Por que não traduzir como lutar por algo persistentemente? Fight hard. Podemos pegar a combinação de palavras study hard, e aí a gente tem o sentido de estudar com afinco. Uma expressão que eu acho muito interessante é party hard. Você sabia que a palavra party, ela significa festa, mas além disso, ela também significa festejar ou celebrar? Pois é, e se alguém diz algo como party hard? O que ela está querendo dizer com isso? Seria algo como cair na gandaia com força total. Dizemos party hard. Agora veja que interessante. O verbo to stare significa olhar para algo de maneira fixada, né? Fixadamente. Então se eu digo stare hard, é porque eu estou olhando para algo de maneira fixada. Eu posso dizer em inglês, utilizando essa combinação de palavras. She stared hard at him for a moment. Repetindo. She stared hard at him for a moment. Eu estou dizendo o quê? Que ela, não importa quem é essa pessoa, ela, pois eu utilizei o pronome pessoal, she, ficou olhando para ele sem parar. She stared hard at him for a moment. Repetindo. She stared hard at him for a moment. Eu estou dizendo que ela, né, por um momento ela ficou olhando para ele o quê? Sem parar. Repetindo. She stared hard at him for a moment. Eu posso perguntar, né, se, por exemplo, as crianças, né, elas dão duro na escola. Então fica assim em inglês. Do they work hard at school? Repetindo. Do they work hard at school? Eu estou perguntando para alguém. E aí, eles dão duro na escola? Então nesse caso a gente utilizou a combinação de palavras. Work hard. Eu posso dizer, né, que depois da eleição do presidente Trump, as coisas podem ficar um pouquinho mais difíceis nos Estados Unidos. Então eu posso dizer em inglês utilizando a palavra hard. Get ready to fight hard for civil rights. Repetindo. Get ready to fight hard for civil rights. Estou dizendo aqui, né, se prepare para lutar incansavelmente pelos direitos civis. Então é interessante, pessoal, é você entender como utilizar a palavra hard em inglês em diferentes contextos. E não ficar preso a tão somente um significado, né, ou apenas uma forma de usar essa palavra em inglês. Você conhece mais alguma forma interessante de usar a palavra hard em inglês? Se sim, deixe o seu comentário aqui embaixo. É até interessante a gente fazer essa troca, né, fazer esse intercâmbio de informações. Caso você tenha gostado desse vídeo, por favor, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no YouTube, né, no novo canal do Inglês no Teclado no YouTube, eu gostaria de te convidar. Se inscreve aí, você com certeza vai aprender muito mais inglês daqui pra frente. I'll see you next class. Bye!